Bom, mais um negócio legal de falar também, que seria uma curiosidade minha se eu tivesse aí fora, que é uma questão interessante para mim, para muita gente, é um debate eterno na propaganda recente, são os meios para os quais você cria. Ainda faço muito jornal, revista, TV e rádio, mas aqui tem um movimento, óbvio até se você pensar, de criar coisas integradas, apesar do conceito de integrado nesse meio relativo, aqui de novo falando do Qatar, criar para digital, aqui ainda tem rolado cada vez mais isso, os clientes têm pedido, sabe? Não necessariamente, pedir não quer dizer que eles entendam, não quer dizer que eles acertem a mão no que eles querem que a gente faça, porque às vezes a gente apresenta, tem aquela discussão toda, e acaba voltando um post de Facebook, quando vier uns posts de Facebook, não é pensar digital. Esse movimento é interessante, que te abre possibilidades, sabe? De fazer coisas diferentes, de propor ativações. O nosso cliente legal, minha paixão de cliente aqui, ele pede, ele espera ativações de rua, sabe? Ele espera coisas digitais, ele discute com a gente a possibilidade de fazer coisas digitais, isso é bem legal. Estando aqui há um ano e pouco, eu estou me sentindo parte desse processo, pelas coisas que eu tenho proposto com o Tiago, com a galera da agência, e como as coisas têm acontecido ao longo desse tempo com o cliente, sabe? Isso é legal de se ver, isso é legal de participar. Pode parecer estranho falar isso, que a gente está no Oriente Médio, verba não é tão grande quanto parece, tá? Cliente, como em qualquer lugar também, de novo, como no Brasil, o cliente pode sim chorar verba, sabe? Mas não tem, mas aí do onde é que tira, como é que faz, isso está caro, o Orça com 78 produtoras, isso pode acontecer. Mas é claro, que se o cliente, se for um trabalho importante, ou se for um cliente muito grande, ou se for alguma coisa que realmente eles acreditem, eles vão botar grana, eles vão investir. Elas podem ser diluídas, dependendo do que, com quem você está lidando, do que vai ser produzido, verba para a produção versus verba para a mídia, isso também é uma questão aqui, muitas vezes, isso também tem que ser levado em conta. Isso acaba, isso pode influenciar, não acaba, mas isso pode influenciar na qualidade do trabalho. A gente tem trabalhado com produtora do Brasil, isso é legal, sabe? Porque, convenhamos, a gente sabe como funciona. E fornecedora aí trabalha super bem, sabe? Ilustrador, a produtora no geral. É legal, porque a gente consegue se entender fácil com quem a gente está falando, a gente consegue trocar ideia mais fácil para fazer o processo fluir. É legal para o fornecedor que está no Brasil, porque é um dinheiro que entra, vai ganhar em dólar ou em euro, enfim, dependendo da forma que a agência paga. É interessante para a agência, que é mais barato que, de repente, passar para alguém na Inglaterra, você imagina cobrar em libra, vai sair um pouquinho mais caro do que em real. Mas isso é interessante, porque a qualidade dos fornecedores aqui na região, não é tão legal. Se você junta com a verba que o cliente muitas vezes libera para fazer o trabalho, só pode influenciar um pouco no resultado. Então, assim, é sempre bom você ter uma carta na manga, saber que caminho você pode tomar ali, como é que você pode fazer para deixar o seu trabalho mais legal. Isso, no nosso caso, passa por fornecedor do Brasil. Então, se você trabalha, se você fornecedor, quer que seja no Brasil, cara, é um excelente mercado para procurar, sabe?